Ó, tem gente participando aqui, que é o João Pedro. Ele tá assim, indignado, ele assim, reclama muito, assim, fala, eu acho que o que a gente fala internamente, palavras que a gente não vai usar aqui na televisão, mas de revolta, realmente, com relação ao que aconteceu. Ele tá exteriorizando. É, tá desabafando aqui com a gente, mas é uma coisa que a gente sente mesmo com relação ao caso do rapaz que atropelou e matou a idosa. No fim de semana, provavelmente, pelo que o IML constatou, ele tinha ingerido bebida alcoólica. Aí ele questiona, cadê o rosto da pessoa pra identificar, porque a gente realmente não conseguiu, a gente não teve imagem, mas porque não tem problema nenhum, né, delegada, de a gente conseguir colocar a imagem. Ele já é maior de idade, não é? Sim, não, ele não sendo menor de idade, não tem problema algum. Pois é, nós não colocamos que a gente não teve ainda. Agora, teve conversa, delegada, assim, a senhora talvez possa falar pra gente, que nós chegamos a ouvir alguma coisa de que teriam testemunhas que teriam visto algumas coisas que também comprovariam que esse rapaz teria ingerido, por exemplo, bebida alcoólica no dia dessa tragédia, desse horror aí. É, além do laudo do IML, que já comprova a embriaguez dele num primeiro momento, tem essas testemunhas que ainda não foram ouvidas na delegacia. Então, assim, testemunha é uma prova muito relativa, a gente não sabe até que ponto ela pode contribuir pra essa embriaguez ser corroborada, porque comprovada já foi. Então, ela ser corroborada ou então ela voltar atrás e não complementar essa informação tão importante, né? Sobre o exame toxicológico que a gente tinha falado, o Orlando não falou de onde é, mas mandou uma mensagem. Delegada, existe previsão de algum tipo de fiscalização para flagrar também quem usa entorpecentes e vai dirigir, inclusive veículos de pequeno porte, nos moldes do balado responsável? Mais uma vez, responda ao querido Orlando, telespectador nosso. Olha, Orlando, essa parte, ela é muito técnica, né? É uma área que eu não consigo entrar, até porque isso vai depender de equipamento, de um aparelhamento. Mas seria muito importante, sim, nossa... Já detectar na hora. Já, mas aí entra a mesma questão que entra pro álcool, né? No caso da embriaguez alcoólica. Gente, só pra gente, assim, fechar essa questão, delegada, que a gente conversava aqui enquanto a Camila trazia outras informações. Hoje, a pessoa sendo pega no teste do bafômetro, ela já vai pagar multa, enfim, vão ver em que casos ela realmente está praticando um crime ali, vamos dizer assim, né? Às vezes não tem carteira, enfim. Mas ela já fica sem a carteira no momento? A carteira dela é retida pelo, no caso, que é mais comum a polícia militar fazer essa abordagem, né? A carteira dela já fica retida administrativamente e a suspensão da CNH é uma pena que ele vai sofrer junto com as demais. Que é o mínimo, né? É o mínimo. Mas em uma situação dessa, tá colocando as outras pessoas em risco? E acabando com uma família inteira, né, Michele? Doutora, obrigado pela presença, pela participação. A gente que só vê a senhora pela televisão, tá tendo prazer de receber a viva aqui. Obrigada, pela atenção de sempre. A gente que agradece, a Polícia Civil agradece e está às ordens. Obrigada, doutora. Ótima tarde, pessoal. Olha só, vamos pro nosso...